Mesmo com apenas três anos, o Teatro Municipal de Cascavel vai passar por reformas. Alguns problemas são antigos, outros nem tanto. Veja a reportagem de Beatriz Frenner e Antônio Silva. O principal espaço do teatro onde fica o palco vai passar por mudanças. O palco vai reduzir de tamanho. A inclinação do espaço onde estão as poltronas também será menor. Todas estas alterações por causa de um único problema, o espaçamento entre as poltronas. Para vocês entenderem, um exemplo bem prático. Eu tenho 1,60m de altura, uma estatura considerada até mediana. Mesmo assim, na hora de sentar na poltrona, olha só. O espaço entre o meu joelho e a cadeira da frente é bem reduzido. Se for uma pessoa mais alta, já acaba batendo na poltrona da frente. E o problema maior mesmo, que gerou bastante reclamação pelos usuários, é que caso eu precise sair no meio do espetáculo, seja para ir ao banheiro, por exemplo, todas as pessoas que estão sentadas na fileira vão precisar levantar, senão eu não tenho espaço para passar. O recomendável é pelo menos um metro de espaçamento entre uma e outra. Nós temos aqui 70cm. Então, esses 30cm, eles comprometem exatamente a circulação, onde as pessoas sentam. Aí, para alguém se mover, precisar sair, ou precisar chegar à sua poltrona, todos têm que levantar, porque não é possível trafegar ali sem que haja esse desconforto de ter que se levantar para a pessoa passar. No Teatro de Cascavel, são 20 salas. Quatro estão assim. A obra não foi concluída, mas o ar-condicionado foi instalado. Este banheiro está interditado. O gesso simplesmente cedeu por causa da infiltração. A água vazava dos canos, problema que foi resolvido, mas falta refazer o forro. Outros espaços estão nas mesmas condições. Ainda em fase de projeto, a reforma deve ser feita em janeiro do ano que vem. Nós temos aí prospecções, né? O teatro vai ficar fechado, a gente pretende concluir essas adequações em três meses. O anúncio das reformas foi feito justamente na semana em que o Teatro de Cascavel completou três anos. Uma obra que, entre o projeto até a inauguração, levou 20 anos. Um serviço que tinha valor inicial de 5 milhões, mas que passou de 15 milhões de reais. Um serviço que tinha valor inicial de 5 milhões de reais. Um serviço que tinha valor inicial de 5 milhões de reais. Um serviço que tinha valor inicial de 5 milhões de reais. Um serviço que tinha valor inicial de 5 milhões de reais. Um serviço que tinha valor inicial de 5 milhões de reais. Um serviço que tinha valor inicial de 5 milhões de reais. Obrigado.